Coloque pasta de dente na cerveja e você não vai acreditar no resultado surpreendente. É isso mesmo, pessoal! Vamos começar adicionando 350 ml de cerveja em um recipiente. Preste muita atenção, pois vou lhe contar um grande segredo no final deste vídeo. Esse é um truque que as empresas iniciantes sempre esconderam de você. E hoje eu vou revelar exclusivamente a você. Em seguida, com a ajuda de uma colher, vamos remover toda a espuma da cerveja. Após fazer isso, vamos adicionar uma colher de sal e vamos misturar tudo muito bem. Aproveite para comentar aqui nos comentários a cidade ou o estado de onde você está nos assistindo. Dessa forma, eu enviarei uma saudação especial na próxima dica. Agora, meus amigos, vamos adicionar a pasta de dente. Você pode usar a que preferir, eu estou usando uma tradicional. Vamos colocar uma colher bem generosa aqui. Agora, vamos adicionar aqui uma colher de sopa bem cheia de bicarbonato. O bicarbonato de sódio tem uma excelente ação abrasiva, o que o torna eficaz na remoção de manchas e resíduos das suas superfícies. Misture muito bem até que a pasta de dente esteja completamente dissolvida. Tenho certeza de que, depois de fazer essa mistura, você me agradecerá pelo resto da vida. E para finalizar nossa mistura, vamos precisar de um detergente. Estou usando esta verde, mas você também pode usar a de sua preferência. Vamos adicionar duas colheres de sopa aqui e misturar rapidamente. Para armazenar essa mistura potente, estou usando este borrifador. E com a ajuda de um funil, vamos colocar tudo aqui. Agora você está se perguntando para que serve isso, certo? Aqui em nossas mãos temos um poderoso polidor de alumínio, como você nunca viu antes. A cerveja contém ácido carbônico e outras substâncias, que ajudam a remover manchas leves e sujeira acumulada no alumínio. E a pasta de dente tem agentes abrasivos suaves, com auxílio que ajudam a polir a superfície do alumínio. E todos os outros ingredientes trabalham juntos para tornar nossa mistura ainda mais eficaz. Agora vamos testá-la. Como você pode ver, essa torneira do banheiro está sem brilho e muito manchada. Agora é só aplicar por cima. Depois, limpamos com um pano. Não é preciso muito esforço para remover essa mancha. Veja como o resultado é impressionante. Literalmente todas as manchas desapareceram e veja o brilho. Que incrível! Tenho certeza de que você nunca fez um polimento de alumínio tão poderoso quanto esse. Faça-o e depois me conte como foi aqui nos comentários. Eu também vou fazer nessa torneira da cozinha. E olha o brilho que fica! Faça essa mistura em casa agora mesmo. Tenho certeza de que você não vai se arrepender. Além disso, é fácil e com ingredientes simples que você já tem em casa. Agora com esse resultado incrível, como você classificaria essa dica caseira de 0 a 10? Comente abaixo. Espero que você tenha gostado bastante. Um grande abraço e até o próximo vídeo!